Oi, aqui é a Carol, consultora Body Saver e hoje eu vim te falar sobre uma das marcas mais renomadas no mundo dos suplementos, a Atlético Nutrition. Você já conhece a Atlética e sabe que ela é conhecida por suas inovações e qualidade e também que ela atende a diversos tipos de necessidades nutricionais e objetivos de treino. Um dos destaques da Atlética é a linha Best Whey. Então você já deve conhecer o Whey 3W, Best Whey, que possui diversos sabores deliciosos e uma grande variedade. Também o Total Clean, que possui adoçantes naturais e zero lactose. E claro, as barrinhas deliciosas da Atlética. Outra linha muito interessante da Atlética também é a Isotec. Você deve conhecer o Whey Tech, que é uma proteína concentrada e isolada. O Lipo Burn, que possui cafeína, cromo e carnitina e ajuda no emagrecimento. E os Arginotes, AM e PM, que são vasos de tratadores ótimos. E aqui na Body Saver já temos também as novidades da linha Go. Então o Go My Run, que é especialmente para corredores. Os Gés de Carboidrato, que são ótimos para manter o rendimento durante treinos mais longos. E o Go Pedal Pro, especialmente para ciclistas. Esses são alguns dos incríveis suplementos da Atlética Nutrition que a gente tem aqui na Body Saver. Então já vem nos visitar. E não esquece de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever para saber tudo sobre suplementos.